Divas, divos, bolecas, é a Val, voltei e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês mais uma peruquinha novinha da minha coleção maravilhosa e eu vou colocar o link aonde eu descobri essa mina de peruca barata se você quiser ficar aqui comigo e assistir esse vídeo só tem uma condição já tem que clicar gostei, se inscrever no canal, colocar um comentário aqui né porque daí né, aí você vai ver os conteúdos se não, você não pode ver se eu não fizer essas três coisas, o vídeo explode o seu computador, deleta, some e você quando acordar tá em Marte solta a vinheta ok, acabei de receber o meu pacotinho aqui, eu falei vou abrir esse pacote porque as divas vão querer saber aonde elas podem comprar essa peruca descobri que muitos fabricantes chineses estão vendendo no Amazon agora então, se você quiser ver o vídeo dessa peruca aqui, você ficar se perguntando aonde que é essa peruca clica no link aqui que eu vou compartilhar mas essa daqui eu falei não, eu quero essa daqui, o preço tá muito bom muito bom vou abrir a primeira vez chegou em dois dias pra mim pra quem não sabe eu moro em Califórnia, chegou super rapidinho eu acho que pra você vai demorar um pouquinho mais né mas o importante é chegar o que que é isso gente uma embalagem bem simplesinha né economiza no frete e economiza no preço do produto né eu gosto de embalagem bonitinha mas as vezes né, você tá pagando pela embalagem isso é realmente uma primeira impressão porque eu não abri ainda deixa eu ver o que tem nesse pacotinho uma toquinha muito bom, toquinha instruções para retornar o produto oh my god e a foto a foto congratulations you get a chance to get a dovey human hair bob for free nice eles ainda pedem pra você fazer uma resenha e compartilhar e ainda você ganha uma peruquinha não sei né vamos ver agora vamos ao que interessa vamos ao que interessa ai, cor 1B eu escolhi a cor 1B que é a minha cor favorita tá cabelo preto essa aqui tá bem pretinho né olha que lindinha é uma U part né é uma deep part front olha como ela é bem feitinha por dentro por dentro a densidade dela eu diria que deve ser no máximo 130 não é muito grossa eu vou colocar aqui pra vocês verem como que vai ficar em mim e já vou cortar a lace se bem que a lace dela só na frente né vai precisar assim de algum trabalhinho eu vou experimentar pera um pouquinho como vocês podem ver ela só tem a lace aqui no meinho e do lado é uma peruca normal sabe ela não tem baby hair do lado ela só tem aquela costurinha mesmo entendeu? se você for jogar do lado assim ó vai ficar aparecendo aquela costura é uma peruca normal só que com a repartiçãozinha em lace né então precisa sim ser trabalhada pra ficar bem natural se você tiver o seu próprio cabelo dá pra puxar um pouquinho do seu cabelo dos lados né e e ficar um pouquinho mais natural então eu vou dar uma trabalhadinha nela aqui com vocês pra ver como que ela ela vai ficar aparecendo porque realmente só esse pedacinho de lace aqui ó não faz milagre né gente então eu vou colocar aqui aqui a repartição dela é bem escurinha os nós não são descoloridos né então então você vai precisar assim dar uma disfarçada nisso aqui porque tá muito escuro e a repartição é muito perto não tá aparecendo cabelo sinceramente coisa que eu achei interessante a densidade é uma densidade decente só que esse corte bob não foi cortado direito só olha ele é aquele bob long bob né aqui o long bob mais bonitinha tá assim pelo preço isso aqui eu vou só jogar um pouquinho desse spray pra pra peruca porque eu não lavei ela então tem aquele cheirinho de quando chega sabe cheiro de cabelo tratado com permanente e esse e esse sprayzinho faz ela ficar bem cheirosinha então tá ó eu coloquei a capinha por baixo mas mesmo com a capinha não tá aparecendo minha pele ó então vou dar uma tratadinha nesse nesse meinho aqui e mostrar pra vocês como que fica mas olha que balancinho linda linda fica essa coisa ah deixa eu colocar aqui também o gel porque o gel vai ajudar a segurar não sei gente eu não sei sinceramente eu não sei o que pensar dessa peruca deixa eu ver eu gosto de peruca do lado eu não gosto do meio então essa aqui não tá ajudando muito peraí que eu vou dar uma arrumadinha nela já volto ok meninas eu tive que brincar um pouquinho com o cabelo deixar ela sentar um pouquinho né pra eu poder gostar mais dela mas ela é uma peruquinha super levinha e esses três pentinhos aqui ajuda muito viu vou te falar a verdade porque eu tô com o cabelo bem curtinho e realmente ela não tem muito o que você fazer o estilo dela é esse aqui não dá pra colocar pra trás porque tem essa não tem o baby hair lógico que você pode fazer um mas mesmo assim não fica tão natural do lado mas pra usar do jeito que ela tá aqui ó eu tive até que fazer uma maquiagenzinha porque do jeito que ela tá do jeito que ela tava aparecendo eu não estava gostando muito não então eu coloquei é o corretivo aqui no meio pra dar uma clareadinha nos nos fios da raiz e olha ficou gatinha mesmo gostei realmente que que assim no primeiro quando sai do pacote ela tá toda amassadinha não fica muito bonitinha né mas assim de tudo realmente uma peruquinha bem levinha bem baratinha eu acho ela bem bonita bem meio estação mesmo e eu não dei os detalhes dela ela tem ela tem 35 centímetros bob que é o bob cut que é assim né que é aquele de bico a densidade dela 130 só de só sentindo aqui 130 é não é lace frontal que é de orelha orelha a lace frontal a lace front é só um top closure que é aqui em cima que é só esse pedacinho e cor 1b essa que eu estou usando é a cor 1b eu acho que fica muito bonito fica bem natural em mim eu amo essa cor cabelo humano cabelo indiano tango free virgem é o que eles falam né não tem cheiro não tem um cheiro insuportável é um cheirinho assim normal normal de cabelo cabelo dos outros e o que mais é isso aí se você quiser comprar essa peruca em reais tem um link o primeiro link se você puder comprar essa peruca direto do site da onde eu comprei vai ser o segundo link se você tiver mais sugestões se você tiver mais sugestões pra vídeo me fala que eu volto aqui e faço mais vídeo pra você e continue diva linda maravilhosa beijo da Val muah beijo da Val